Agora o destaque do repórter Afonso Marangoni, você Afonso. Homofobia e transfobia são crimes equiparados ao racismo. Esta foi a posição da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O julgamento começou em fevereiro deste ano e a sessão desta quinta-feira marcou o quinto dia de análise sobre o tema. Até o momento, todos os seis ministros que votaram defenderam a criminalização de condutas discriminatórias contra a comunidade LGBTI. Os outros cinco magistrados devem se manifestar no dia 5 de junho quando o assunto será retomado. A sessão desta quinta-feira começou analisando um comunicado do Senado Federal. Na prática, o documento pedia a interrupção do julgamento no STF alegando que já tramita no Legislativo um projeto de lei que inclui ofensas a homossexuais e transexuais na lei do racismo. A maioria dos ministros, no entanto, optou por dar continuidade ao julgamento. Para o decano do Supremo, Celso de Mello, faz pelo menos 18 anos que o Congresso não dá uma resposta sobre o tema. Que a existência de proposições legislativas em curso de tramitação prejudicaria o normal processamento e a definitiva conclusão do presente julgamento. Pois a mera apresentação de projeto de lei não garante, por si só, a certeza de sua aprovação por ambas as casas do Congresso Nacional. O tema chegou ao Supremo por meio de duas ações movidas pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexos e pelo Partido Popular Socialista.